Olá, Minas Gerais está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu já te peço a gentileza, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e deixe um comentário que é importante para a gente saber a opinião de vocês. Mas vamos saber os destaques do programa de hoje. É de Materlande, o vencedor do concurso do Queijo Minas Artesanal da região do Serro. Produtor do Sul de Minas, espera registrar aumento de 1000% na produção de leite, com a adoção de boas práticas de gestão e melhoria genética. Na dica técnica, você aprende o passo a passo para o plantio do feijão de porco, um excelente adubo verde. E na receita, tem pastel de orapronópis. É de Materlande, o grande campeão do concurso do Queijo Minas Artesanal da região do Serro. A competição aconteceu no último dia 15 de julho em Paulistas e a nossa equipe esteve por lá. Escolher os cinco melhores queijos da região do Serro. Tarefa fácil ou difícil? O desafio teve que ser encarado pelos jurados que participaram do concurso regional do Queijo Minas Artesanal, região do Serro. O objetivo era valorizar um produto genuinamente mineiro e produzido de forma totalmente artesanal. Um evento como esse, um concurso como esse, ele é de extrema importância para os produtores, para eles verem a possibilidade de crescimento, né? E a possibilidade de legalização lá na região nossa, no nosso lugar, e levar renda e recurso para os produtores. Mais de 20 queijos que vieram dos municípios de Rio Vermelho, Conceição do Mato Dentro, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé, Dom Joaquim, Alvorada de Minas, entre outros, foram analisados pelos jurados. Os critérios de julgamento incluíram apresentação, cor, textura, consistência, paladar e olfato. Apenas cinco queijos foram selecionados para disputar o concurso estadual do Queijo Minas Artesanal, que será realizado em setembro no município de Coromandel. A gente tem aqui diversas amostras de queijo participando do concurso, que vai receber um feedback da avaliação da qualidade do queijo, da sua aparência, seu aspecto, seu sabor, o paladar. Então, vários aspectos sendo avaliados para a gente, cada dia, cultivar essa melhoria contínua da qualidade dos nossos queijos, que cada dia mais ganham o mundo. É composta a micro-região de 11 municípios, onde em cada município foi realizado concurso municipal e foram eleitos os três melhores queijos. E agora é a etapa regional que vai sair daqui hoje a classificação dos cinco melhores queijos da micro-região do Cerro. Consistência meio dura, cor branca, amarelada, sabor suave, mas levemente ácido. Qual será o segredo do queijo Minas Artesanal do Cerro? Alguns atribuem o segredo às pastagens do capim gordura, outros ao clima e solo da região. O fato é que o queijo faz sucesso e é valorizado no mercado. Atualmente, o Estado de Minas possui 30 mil produtores de queijo, sendo que 9 mil são produtores de queijo Minas Artesanal. Hoje, 112 queijarias estão registradas no Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, com o selo Arte, o que permite a comercialização em todo o país. O objetivo do governo de Minas é ampliar o número de micro-regiões reconhecidas como produtoras de queijo artesanal. Hoje, existem 10 regiões reconhecidas pela produção do QMA. Araxá, Canastra, Campo das Vertentes, Cerrado, Serra do Salitre, Cerro, Triângulo Mineiro, Serras da Ibite Poca, Diamantina e entre as Serras da Piedade Alcaraça. A gente tem buscado os pequenos produtores, principalmente os pequenos produtores, para que ele tenha mais valor na sua produção. E o mercado tem reconhecido esse valor, porque o queijo tem qualidade. Então, a gente tem a certeza que a gente está entregando um produto que agrada ao consumidor final e ele reconhece que vale a pena pagar o que ele paga hoje pelo queijo. O produtor Nonato Santa Rita produz queijo no município de Paulistas e capricha na aparência do produto. Na verdade, essa cor é uma película que é envolvida no queijo e ela dá mais segurança à parte externa do queijo e retém também a umidade e é um queijo que dá uma aparência mais elegante, eu diria. Mas a função da película é a proteção do queijo. O queijo vencedor é produzido em Materlândia pelo senhor João Evangelista de Pinho Marques, batizado de queijo Canaã. E ele atribuiu a vitória ao carinho e dedicação. A primeira coisa é cumprir as normas técnicas que a gente tem que seguir. A gente está bem adequado. E segundo, eu acho que a micro região ajuda. Eu acho que é o carinho e a dedicação do vazio. E todos os vencedores dessas etapas regionais do concurso de qualidade do queijo Minas Artesanal estarão na competição estadual que acontece em setembro em Coramandel. Você não pode perder. E a gente confere agora outros destaques da agenda. E tudo certo para a Expo Queijo 2023, que acontece entre os dias 24 e 27 de agosto, no Grande Hotel de Araxá. E atenção, produtores que queiram participar do concurso internacional de queijos artesanais que acontece durante a Expo Queijo. As inscrições terminam no dia 28 de julho. Para mais informações, www.expoqueijobrasil.com.br Entre os dias 22 e 28 de julho, tem a edição de número 93 da Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano o tema é Crescimento Econômico Inclusivo e Sustentável. Um novo olhar para a agricultura. O evento oferece diversas atividades, como exposições, leilões, encontros de juventude rural e muito mais. As inscrições e as informações detalhadas estão disponíveis no site www.semanadofazendeiro.ufv.br O feijão de porco pode ser usado para manutenção e ciclagem dos nutrientes no solo, além de adubação verde. E na dica técnica de hoje, você aprende um passo a passo para o plantio do feijão de porco. Meu nome é Valfredo Machado Bernas, sou coordenador regional aqui na região de Sete Lagoas e vou falar hoje sobre adubação verde com feijão de porco. O feijão de porco é uma planta considerada adubo verde, porque ela consegue retirar nitrogênio do ar e transformar em fertilizante para o solo. Essa planta é muito utilizada na recuperação de áreas degradadas ou para melhorar a fertilidade de áreas de culturas, como hortas, pomares e outras lavouras. No programa de hoje, nós vamos falar de como é feito o plantio do feijão de porco para se obter esse adubo verde, tanto para a questão de folha, para a parte vegetal, que é utilizada na adubação verde, quanto das sementes que são utilizadas para replantios. Então nós vamos mostrar para vocês o passo a passo do plantio do feijão de porco em uma área de horta. Para fazer esse plantio, eu vou utilizar os seguintes ingredientes. Primeiro, o calcário, que é um corretivo de solo, muito utilizado em quase todas as culturas. O composto orgânico, que é muito importante porque contém nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. E a farinha de osso, que no sistema orgânico é muito utilizada e é uma fonte importante de fósforo e cálcio para as plantas. E as sementes do feijão de porco, que são colhidas em vagens recém-plantadas da última safra. O primeiro passo é a aplicação do calcário no solo. O calcário é um corretivo que é importante para que ele possa tirar a acidez do solo. Nesse solo, a necessidade de calcário é de 200 gramas por metro quadrado. E esse copinho já é calibrado para a distribuição dessa quantidade. Um copo dá exatamente 200 gramas de calcário. Então o calcário deve ser incorporado ao solo através de uma enxada, incorporado em uma enxada em torno de 20 centímetros de profundidade, para que ele possa reagir com o solo. Embora o feijão de porco seja uma planta tolerante a solos de baixa fertilidade, quando se aplica o calcário, melhora as condições para que a planta produza mais sementes, vegete mais e produza mais adubo verde. Preparei o canteiro. A partir de agora, eu vou fazer as covas. Essas covas, também chamadas de berços, devem ser feitas a cada 40 centímetros entre elas. Então a cova não precisa ser funda, em torno de 15 centímetros de profundidade, a medida aproximada. E, entre linhas de plantas, eu coloco aqui meio metro de distância. Isso para que essa planta faça uma boa cobertura do solo quando ela estiver em desenvolvimento. A farinha de osso, como ela é uma fonte de fósforo e cálcio, a quantidade dela é em torno de uma colher de sopa. É colocada no fundo de cada cova, essa quantidade, porque a raiz da planta que vai buscar esse adubo lá no fundo. O adubo orgânico é colocado em torno de 200 a 300 gramas por cova. Essa matéria orgânica, ela tem uma função muito importante, que ela retém água no solo e fornece nutrientes para a planta também. Então, a planta, logo que nasce, ela vai encontrar um ambiente ideal para que ela possa desenvolver. Ou seja, vai estar o fertilizante, a matéria orgânica e a umidade necessária para ela germinar. As sementes, no caso, estão sementes novas, se colocam em torno de duas sementes para cada cova. Após a colocação dessas sementes, aí eu vou tampar a cova, o berço, com uma quantidade de terra, de em torno de 3 a 5 centímetros. Se eu tiver a possibilidade de molhar, eu molho imediatamente. Se não, quando ocorrer as próximas chuvas, ela vai ter condição de inchar, a semente vai inchar e vai germinar. O feijão de porco, depois de 4, 5 meses de plantado, ele produz as vagens e elas são utilizadas para novos plantios. Cada vagem dessa, eu colho aí em torno de 6 até 10 sementes. Quando o feijão de porco é destinado para a adubação verde, ele é cortado e colocado sobre o solo quando ele estiver em torno de 3 meses de idade. Isso acontece porque no momento da floração, e é o momento ideal de ser cortado e usado como adubo verde, ele contém uma O-teor de nitrogênio. O feijão de porco pode ser, inclusive, utilizado e consorciado com outras culturas que desenvolvem no mesmo terreno, como em hortas, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo disso, é o feijão de porco consorciado com batata doce. Isso favorece as duas partes, porque a batata doce estrutura o solo, ela faz com que o solo consiga armazenar mais água e oxigênio, favorece o feijão de porco e o feijão de porco também retém nitrogênio no solo, o que favorece o desenvolvimento da batata. Então, os dois ganham nesse consórcio. O outro consórcio muito interessante do feijão de porco, com lavouras comerciais, é o plantio do feijão de porco consorciado com milho. No caso, o feijão de porco é plantado nas entrelinhas do milho. O milho é que ele está plantado a 80 centímetros, uma linha da outra, e o feijão de porco é plantado na parte central entre essas duas linhas. O feijão de porco deve ser plantado 30 dias depois do plantio do milho, para que esse milho possa ter um primeiro desenvolvimento e o feijão de porco começar a desenvolver sem concorrer com o milho no seu início. Depois que o milho já está bem crescido, eu vou ter a produção do feijão. Ele aqui, no caso, ele já está na fase de florescimento. E nesse momento, enquanto o milho está secando, ele vai desenvolver e produzir as vagens. E eu vou estar colhendo tanto milho para grão, quanto feijão, vagem, que eu vou utilizar nos outros plantios. É uma planta muito resistente e que ela dá uma produção de semente muito boa. Olha, a gente segue junto agora para Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. Por lá, um pecuarista, apenas com investimento em gestão, em genética, em melhoria da alimentação do gado, conseguiu se tornar uma referência na região, aumentando e muito a sua produção de leite. Aureo cresceu na fazenda ajudando o pai a cuidar do rebanho leiteiro. E cresceu com o sonho de um dia poder ter seu próprio negócio. Decidiu investir nesse objetivo. Mas, para isso, tinha que juntar algum dinheiro. Então, decidiu ir trabalhar na Inglaterra. A vida lá não foi fácil. Tive muita dificuldade lá. Quando eu cheguei em 2003 lá, eu não falava inglês, eu passei fome. Fiquei desempregado dois meses, 57 dias desempregado. Então, foi muito duro. Mas, tudo isso me fortaleceu para que a gente continuasse firme no objetivo. Graças à persistência, Aureo conseguiu trabalho como entregador e chefe de cozinha. Juntou um pouco de dinheiro e, então, de volta ao Brasil, comprou o sítio Cachoeira das Antas, em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas Gerais. Como o capital era pequeno, o gado de corte foi a opção escolhida para começar a atividade no sítio. E ainda fez questão de adquirir duas vacas de leite. Mas, a reviravolta começa quando o produtor recebe uma visita. E eu fui muito feliz. Em 2003, 2013, perdão, eu fui agraciado com a visita do Rodrigo. Rodrigo Beck. Ele veio para a cidade aqui, para assumir a Imaterra, me fez uma visita. Conheceu a propriedade, conheceu a minha história e me desafiou. A gente prosperar no leite, a gente investir no leite e produzir leite de maneira correta, de maneira profissional. E eu estava meio sem perspectiva, claro, aceitei o desafio dele. E começamos, em 2013, realmente a focar na atividade leiteira. No início, nós fizemos a divisão de piquetes de Mombassa, numa área que ele já possuía alguma plantação do Mombassa, só que não estavam divididos ainda em piquetes rotacionados. Nós fizemos a divisão. Ele possuía na propriedade também umas outras pastagens, que eram dos animais de corte, mas a pastagem já fazia tempo que já estava degradada, já fazia tempo que não havia correção do solo, adubação. Nós optamos no início, como era pouco recurso, a gente optou com o arrendamento das áreas. Trabalhamos também a parte de melhoria genética dos animais que já possuía na propriedade. Vamos melhorando os animais que já existiam. No início, foi através de um tourinho que a gente conseguiu com outro produtor aqui na região. Futuramente, começamos a trabalhar com inseminação artificial. Mais adiante ainda, trabalhando também com a fertilização in vitro, que é a transferência de embriões. A parte de gestão também da propriedade, gestão de custos, esse planejamento da propriedade também. A gente sempre conversou muito para que caminho que a gente tinha que seguir. Dez anos depois, a Áurea concretizou seu sonho. Está vivendo da produção de leite. São aproximadamente 900 litros de leite produzidos diariamente e com um rebanho com mais de 60 cabeças de gado. Esse salto foi possível graças à dedicação e persistência e também ao sistema adotado. A gente usa o piquete no verão com a oferta de volumoso e ração e no inverno é só volumoso e ração. O gado é semi-confinado, ele come ração no coxo, mas ele vai também nos piquetes. Isso faz bem para o animal, porque também ele ingere capim, ele anda, ele não fica preso no barracão. Os cuidados com a qualidade do leite e o bem-estar do rebanho já rendeu ao produtor dois certificados, um pela busca de redução da emissão de carbono e o outro pelas boas práticas de manejo com o gado. A propriedade do Áurea fazia uma unidade demonstrativa para poder divulgar o trabalho e mostrar para outros produtores que é possível sim produzir leite com qualidade, com qualidade do leite, produzir leite ganhando dinheiro e sendo competitivo no mercado, menos sendo pequeno produtor. E para dar conta dos afazeres no sítio, o produtor conta com a ajuda da esposa. Para Áurea, todo esforço feito para realizar o sonho valeu a pena. E a gente vem vindo, cada dia é um desafio novo, é uma aventura nova, mas o que empolga a gente, que anima a gente, que a gente olha para trás e a gente vê que sempre vem, cada decisão que a gente tomou sempre foi acertada. Raríssimas vezes a gente tomou uma decisão errada, a gente sempre vem crescendo, vem sempre melhorando o processo. Se o produtor hoje, se ele não estiver contente com a atividade, achar que ela não está rentável, que ele não está feliz, que ele procura assistência, procura apoio, que ele procura informação, porque a atividade é rentável, prazerosa. É muito gratificante mexer com os animais hoje, produzir leite. E chegou a hora gostosa do programa, hoje temos no prato um pastelzinho de orapronobis, uma delícia, muito fácil de fazer. Anota aí os ingredientes. Um alho poró, 200 gramas de carne tipo maçã de peito magra e desfiada, 200 gramas de orapronobis, 200 gramas de queijo canastra ralado, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de creme de leite, 0,5 kg de batata asterix cozida, massa pronta de pastel e sal a gosto. Em uma frigideira bem quente, a gente coloca o orapronobis picado, com um pouquinho de óleo, pra ele não grudar, e refoga até ele murchar um pouquinho, porque senão ele baba. Ele murchou um pouquinho, tanto desse ponto, desliga e reserva, e aí a gente vai pro próximo passo. Essa batata é asterix, né, eu cozinho ela com a casca, porque pra preservar, né, pra ela não entrar tanta água, não ficar tão úmida, pro purê ficar mais sequinho. Aí agora que eu já cozinhei ela, ela tá fria, eu tiro a casca, agora descasquei as batatas e vou começar a fazer meu purê. Essa quantidade deve dar uma colher de sopa cheia de manteiga. Vou colocar... Ah, batata eu já cozinhei com sal, mas eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu não coloquei sal no orapronobis e não coloquei sal no alho poró também. Então vou colocar só mais um pouquinho pra dar mais sabor. agora eu vou colocar duas colheres de creme de leite, só pra dar um pouco de cremosidade. O alho poró já refogado, vou misturar aqui também. Ó, como ele ficou mais pastoso, eu ainda vou levar ele no fogo. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, pra me ajudar ali no fogo e não queimar o fundo da panela e nem no meu purê. Ó, agora eu vou dar um ponto pra ele mais cremoso aqui, que ele ainda tá bem poroso. Então eu vou amassar ele mais um pouquinho no fogo agora. Daqui eu vou só misturar agora no meu purê o orapronobis que já tá refogado. Então misturei aqui. A quantidade de orapronobis, ela é a gosto. Você pode usar... Eu não usei muito orapronobis, ele não tá tão verde, porque o gosto do orapronobis ele é bem marcante. Mas se a pessoa quiser deixar o purê bem verdinho também, colocar bastante orapronobis, ele também fica bem gostoso. A carne que a gente escolheu pra fazer esse pastel foi a maçã de peito. Aqui ela já tá desfiada, cozida. E aí a gente só vai fazer a montagem agora da carne com o purê no pastel. Primeiro eu vou colocar o purê. Fazer uma caminha de purê. Agora o queijo. A gente usa o queijo canastra, porque é um queijo também que... Como a gente é mineiro, né? A gente gosta muito de queijo e o canastra a gente... É da nossa região. Então é o que a gente usa nessa receita. E agora a carne, né? A massa anti-peito já desfiada, já temperadinha. Bom, a gente já tem o costume de usar o rolo de massa, né? Que ele já vem... É um quilo de rolo, já vem enroladinho, fica mais fácil de fazer o pastel. Mas se você quiser também comprar a massa no supermercado, aquelas redondinhas, ou então fazer a própria massa, não tem problema também. Eu fiz dois pastéis de uma vez. Se quiser fazer um por vez, não tem problema. Apertou, né? Marcou o tamanho do pastel. Marcou no meio. E aí eu venho com... Eu tenho o rolete, mas se não tiver rolete, não tem problema. Pode passar a faca, o garfo, vir fechando com o garfo. Fechou. E o meu pastel tá quase pronto, né? Eu falto finalizar ele na fritura. O óleo tem que estar numa temperatura quente, mas não muito quente, porque se estiver muito quente, queima o pastel e acaba não derretendo o queijo de dentro. Vamos provar essa delícia que a Luísa fez, né, Luísa? Isso mesmo. O pastel de hora para novos. Podemos provar? Claro. Vamos ver se você aprova. Maravilhoso. Minas Gerais está acabando. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até agora. E se você gostou dessa edição do Minas Gerais, compartilha aí com os amigos, deixa aqui o seu like e um comentário, que para a gente é muito importante saber a opinião de vocês. Até a próxima, hein? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto